Música Hora de falar em barcos aqui no programa Falar em qualidade, falar em beleza E hoje nós vamos falar dos homes Fabrício, me explica o que é essa maravilha aqui Tudo bom, Carmen? Tudo legal? Esse home também é um home Que é lançamento aqui na Barcos Porto Alegre É um home que a gente utilizou Cores também são lançamentos que a gente aplicou Na nossa linha de 2017 Essa é uma cor Rust Que é o nome dessa cor Ela puxa, ela remete a cor Em tom de cobre Ela combina muito bem Também com essa outra cor que a gente colocou Que é o Expresso da Maciza Então ela casa muito bem com cores Em tons de cinza também com tons de marrons E ele ficou super fino, não é? Muito Ele é um home que as pessoas já foram várias vendas de homes Aqui na loja Com base E as pessoas chegam aqui e se inspiram Adoram, né? E aí já imaginam nas suas casas e estão adorando E o que a gente percebe Nessa peça aqui em especial É que ela agrada tanto pessoas que gostam de alguma coisa mais contemporânea Quanto aquelas pessoas que gostam de uma decoração mais clássica Talvez pelo acabamento Nós montamos agora também um escritório de um advogado Que ficou maravilhoso, ficou lindo Porque ele também remete a essa coisa clássica do direito E ele adorou Ele quando olhou essa cor no home Ele já se imaginou, a gente sugeriu também Claro E ficou lindo Então ele agrada tanto ambientes mais clássicos Como ambientes mais contemporâneos Sim, tu tem um móvel super funcional Não é? E muito atemporal também, né? Porque é uma coisa que fica por muitos anos, né? É, e aqui a gente já fez essa composição Com esses adornos também A gente usou o espelho, né? Nas gavetas, nas portas aberturas desse cliente Pois é, e o Fabrício estava me dizendo Que o espelho, a Barça tem tanto cuidado com o seu produto E com o seu cliente Que o espelho usado é o espelho belga, não é? É, porque os espelhos belgas são considerados mundialmente A referência em qualidade em vidros e espelhos E o nosso parceiro, o nosso fornecedor de espelhos Que nos fornece essa qualidade, né? Chancela, vem adesivado esse vidro com qualidade belga São os mesmos espelhos, os mesmos vidros Que são fornecidos mundialmente para a Apple, né? Então, são vidros que vão te ter uma durabilidade A cristalidade do vidro, a nitidez da imagem refletida Isso é muito importante Não pode ficar ambíguo, assim, duas imagens juntos E ele vai te durar muito mais tempo sem amarelar, sem engolorar É, e foi esse tempo, gente Que a TV, ela ficava num espaço Que a gente tinha sala de TV e tinha sala Então, a gente pouco usava a sala de estar É A sala de visitas para usar a sala de estar E hoje é tudo integrado, não é, Fabrício? Então, tem que ser uma peça que converse com tudo Os projetos modernos, né? Hoje de convívio, né? Que sempre se retrata a integração, né? Da família, né? Das visitas Está sempre muito integrado ao ambiente de cozinha, estar e jantar Todos juntos no mesmo ambiente Então, quando as pessoas já estão jantando ou estão na cozinha Também já estão ou vendo um filme Ou com alguns Estão interagindo Ou com música, né? Que a gente tem hoje, né? As smart TVs Sem dúvida Com toda a aparelhagem, né? Toda com os filmes on demand também Para simular e estar com o projeto também de sonoro aqui no ambiente Sim Então, o home, né? Hoje virou mesmo assim um dos corações da casa Junto com a cozinha Com certeza, né? Disso a gente não tem dúvida E claro que quando a gente faz um móvel desses planejados pela Bartes Ele vem certinho com tudo que a gente Todos os espaços que a gente precisa para guardar as coisas Não é, Fabrício? Sempre, né? Sempre afrisamos que o projeto ele fica de acordo A gente sugere, o projeto, o arquiteto que é nosso parceiro Mas dentro da necessidade do cliente Mas dentro da necessidade O cliente pode querer mais gavetas Claro Pode querer gavetões, né? Para guardar revistas, livros ali dentro, objetos Ah, eu quero ele todo limpo Pode querer um desengobar embutido Também, né? Qualquer coisa A gente viaja em cima do projeto É, pode se fazer, né? Trazer ideia A gente sugere, tem muitas ideias para sugerir De qualquer, né? Que quiser fazer dentro do home ali que está na casa Pois é E eu tenho sim só uma coisa para dizer para vocês Que a cada semana que eu venho aqui Eu encontro uma coisinha que eu não tinha olhado E a gente fica muito encantado, viu, Fabrício? O trabalho de vocês A criatividade e principalmente a qualidade Da Barça A Barça tem uma loja só aqui em Porto Alegre, não é? É, só aqui na Quintilha, no 1010 Isso, porque estamos aqui Segunda a sábado sempre para atender E, claro, atendemos toda a nossa região de Porto Alegre No litoral norte Estamos com muitos projetos para lá também Agora é para o verão para estar na sua casa Então o pessoal que nos assiste, Jó, fica ligado Para passar o tempo ainda de fazer alguma coisa para o verão Graças a Deus, né? Nosso trabalho, né? Estamos começando com o pé direito aqui em Porto Alegre As vendas até o Natal Já estão comprometidas ao prazo de entrega para fazer Porque já temos toda a estrutura montada Mas para o verão, já começando o verão Já está Vem aqui dar tempo para fazer Aquela casa de praia dos sonhos ainda Com certeza E aqui a gente consegue E vai ter, assim, ó Um trabalho realmente Que dura muito tempo nas nossas casas E uma coisa importante também sempre de precisar Que temos sempre esse trabalho com o nosso cliente É também da pontualidade, né? E da credibilidade da entrega do morro Claro A entrega, tanto aqui em Porto Alegre Dentro dessa loja A entrega garantida direto da fábrica Com a montagem também, com o pós-venda E a garantia Até porque vocês são fábrica É, e a garantia nos projetos no MDF de 5 anos, né? As melhores ferragens também É, trabalhamos com ferragens italianas e alemãs também Com milhares de ciclos de abertura Com garantia também Então é a credibilidade e o pós-venda Com certeza E é por isso, ó Que a Bartz faz a diferença Aqui na Quintino Bocaiúva Número 1010 Semana e a gente volta para mostrar um pouquinho mais de uma coisa É isso aí, vem para a Bartz Obrigado Obrigado Obrigado